Assustador! Moradores do sul de Minas estão preocupados com o número de explosões a agências bancárias. Nos últimos quatro meses, foram mais de dez casos. Um fato que chama a atenção é que todos os casos aconteceram em cidades como Alpinópolis, Camanducaia, Monsenhor Paulo, Santana do Jacaré, a maioria com menos de 20 mil habitantes. E isso tem uma explicação. É que quanto menor a cidade, menor o efetivo de policiais no plantão. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas critica as condições de trabalho das polícias civil e militar e teme que ataques a bancos aconteçam com mais frequência. Falta coletes à prova de bala, munições vencidas, está faltando inclusive até radiocomunicadores. E está preso o casal suspeito de matar um interno em uma clínica de recuperação para dependentes químicos em Caldas, no sul do estado. O crime está sendo apurado e no qual eles podem ser indiciados por homicídio doloso qualificado e sequestro. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias de hoje começa mostrando que é assustador o número de explosões a bancos esse ano no sul do estado. Nos últimos quatro meses foram mais de dez casos. Ontem nós mostramos que caixas eletrônicos foram explodidos em Nepomuceno. Já na madrugada de hoje, três agências foram alvo dos criminosos em Lambari. No início do mês, 53 pessoas foram presas em uma operação contra esse tipo de crime e outros crimes também. A polícia tomou medidas de segurança, mas mesmo assim as ações criminosas continuam. Nós vamos ver agora a reportagem de Matheus Monteiro. A cena se repete. É madrugada, ruas tranquilas, quando, de repente, começam explosões e tiros. Em cima do Banco do Brasil, lá, a fumaça saindo lá. O caso desta vez foi em Lambari. Homens armados e encapuzados invadiram três agências bancárias no centro da cidade em um intervalo de pouco mais de meia hora. O resultado foi destruição, prejuízo e, principalmente, moradores apavorados. Meu filho tinha acabado de chegar à festa lá daquela cidadinha ali, que foi Conceição do Rio Verde. Aí ele encostou o carro ali, encostou e entrou. Primeiro que ele entrou foi que já viu a explosão. Até estragou o carro dele, o carro estava bem em frente aqui. Aí escutou a explosão, pai do céu, está acabando com tudo. Tudo isso apenas um dia depois de moradores de Nepomuceno, também no sul de Minas, passarem por algo parecido. Na cidade, que fica a aproximadamente 130 quilômetros de Lambari, cinco homens explodiram caixas eletrônicos em duas agências bancárias. Eu estava lá no serviço por volta das três horas da manhã, eu escutei um estúdio. Aí, na hora que eu vim descendo, um colega meu escutou falando assim, não sai ninguém na rua não, porque senão todo mundo morre. Esses são os casos mais recentes de uma onda de crimes desse tipo, que parece não ter fim e que se tornou rotina. Em maio deste ano, nossa equipe mostrou em uma reportagem especial o medo da população com a grande incidência de explosões a caixas eletrônicos. Duas e meia da manhã, mais ou menos. Aí eu acordei com um barulho muito forte de bomba, de explosivo, estava dando tiro para tudo quanto é lado. Nossa, estava um negocinho assustador. Tudo com armamento pesado, telhador e escopeta. Na época, já havia pelo menos dez casos de explosões a caixas na região. Em todos eles, as ações aconteceram da mesma maneira. Homens armados que chegam de carro, fecham as ruas e intimidam a população com tiros. Enquanto isso, o restante da quadrilha explode as agências. Ver filme de faroeste, é lógico que vão guardar as devidas proporções entre um filme e a realidade. Mas é aquilo mesmo, né? Dos bandidos lá, tocando terror na cidade pequena, dando tiro para cima e assaltando banco. É a mesma coisa hoje. Praticamente quatro meses se passaram desde a reportagem e a situação parece que piorou. Nesse período, foram registrados pelo menos mais dez casos, como este em Alpinópolis, em que com a força da explosão, a porta do cofre foi parar dentro da casa de uma moradora. A gente fica assustado, porque na perda da resistência, a gente não aconteceu isso. Eu fiquei em desespero, tive que deitar na rua, para me esconder dos tiros, e foi uma coisa de louco. Em Monsenhor Paulo, duas agências também foram explodidas quase que ao mesmo tempo. Uma delas chegou a pegar fogo. Os bandidos ainda atiraram contra o quartel da PM e contra a casa do comandante da Polícia Militar da cidade. Eu encontrava na residência e havia dois militares de serviço no quartel da Polícia Militar. E quando eu ouvi aquele barulho no portão semelhante a tiro, e muita gente, o cachorro também avançando, eu fui até a porta, mas não saí. Aí eu liguei para o quartel da Polícia Militar pedindo apoio da viatura que estava de serviço. O que eu já fui informado de imediato pelo militar que se encontrava no quartel, que havia ocorrido a ação no quartel e ainda estava, no momento, ocorrendo. Os números também se repetem na zona da Mata e norte do estado, onde diversos casos foram registrados entre maio e agosto deste ano. Um fato que chama a atenção é que todos os casos aconteceram em cidades como Alpinópolis, Camanducaia, Monsenhor Paulo, Santana do Jacaré, a maioria com menos de 20 mil habitantes. E isso tem uma explicação. É que quanto menor a cidade, menor o efetivo de policiais no plantão. Como os bandidos geralmente chegam em grande número e com armas de grosso calibre, os militares não têm como enfrentar. E os criminosos conseguem agir. Geralmente são quadrilhas muito bem organizadas, em boa parte das ocasiões são quadrilhas de fora, né? Que geralmente contam com a participação de algum morador da localidade, das cidades menores, no caso, até para a questão de logística, de local para ficar ou fuga. Durante esse período, criminosos foram presos, investigações foram abertas, A polícia militar remanejou horários para garantir mais segurança durante a madrugada. Mas os crimes continuaram. Como reflexo disso, fica o sentimento de insegurança que toma conta dos moradores. A gente ficou nervosa de ver isso, né? Assusta muito, aqui no sul de Minas está muito violento, tem roubo todo dia, um em cima do outro, a gente precisa mais de segurança. É uma coisa que deixa a gente preocupado demais, apesar que isso já virou rotina, né? No estado de Minas, no Brasil, já não é mais novidade, né? Para nós brasileiros. Para a gente que trabalha à noite, assusta, né? Porque, como se diz, esse é muito bem mais armado do que a própria segurança pública, né? Bom, e para falar sobre essa série de explosões a bancos, nós recebemos aqui no estúdio do Mais Notícias o comandante da 6ª Região da Polícia Militar, o coronel Giovanni de Souza Silva. Comandante, boa noite, obrigado pela sua presença aqui e pela gentileza de falar conosco. Sempre à disposição. Comandante, nós notamos, o governo do estado disse que, na verdade, houve uma redução nesse tipo de crime, mas a sensação da população acaba sendo outra, né? As pessoas parecem que estão com mais medo, talvez por causa do aumento na violência desse tipo de crime. Qual a principal dificuldade que a Polícia Militar encontra hoje, principalmente para se antecipar a prática desses crimes? Bom, o que eu tenho a falar para a sociedade é que, em relação ao ano anterior, o número de crimes, desse tipo de crimes, no estado de Minas Gerais diminuiu, né? E o que acontece é que, aparentemente, eles estão se concentrando em determinado período do ano. A Polícia Militar está trabalhando com inteligência para tentar detectar esse tipo de ação, dos criminosos, né? Para que nós possamos intervir e impedir que isso aconteça. O nosso principal problema, no que diz respeito à região, sexta região, e acredito que também deva ocorrer em outras regiões da Polícia Militar, é que a área rural nossa, né? Ela é muito extensa. E a nossa malha viária também, muito extensa. Isso facilita a ação dos infratores, né? De modo que faz com que a Polícia Militar tenha que demandar grande esforço para tentar fazer os cercos e os bloqueios nos momentos e horas adequadas para que impeça esse tipo de ação. Há áreas menos povoadas e estradas que levam, ou podem levar essas pessoas, para outras comunidades, outras localidades, até outros estados, né? Sim, as estradas vicinais, as famosas estradas de terra, né? São inúmeras, né? Nos grandes municípios. Então, isso facilita a ação de fuga dos criminosos. Houve a Operação Argos no início do mês, como nós vimos aí na reportagem. Essa operação prendeu 53 pessoas ligadas ao crime organizado, várias modalidades de crime, entre eles, esse crime de explosão de caixas eletrônicos. Sempre se questiona muito como os explosivos chegam às mãos dessas quadrilhas e, principalmente, qual o destino dessas pessoas depois que elas são presas. Nós conversávamos um pouco antes de começar o jornal e o senhor me dizia que o crime de explosão de caixas eletrônicos, ele está tipificado de uma maneira que a pessoa cumpre uma pena de, no máximo, 4 anos e depois está na rua. Isso é um problema até para as próprias forças policiais conseguirem estancar essa sangria? O grande problema hoje da atuação das forças de segurança é a legislação branda. A legislação, de uma forma geral, ela facilita com que o criminoso fique em liberdade. E isso traz um certo desfavor à sociedade e, então, leva a um retrabalho das forças de segurança. Porque a atuação constante da polícia, fazendo as prisões e apreensões, com pouco tempo o criminoso volta às ruas e volta ao trabalho da polícia de prendê-lo novamente e levá-lo a julgamento. Agora, coronel, é feita alguma ação coordenada, conjunta, com as outras forças de segurança? Aí eu falo da polícia civil, da polícia federal, porque há bancos federais envolvidos sempre nessas explosões, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, do próprio Ministério Público, Polícia Federal, Rodoviária Federal. Existe alguma ação coordenada hoje entre essas forças de segurança? Na verdade, existe desde o ano passado, onde esse tipo de crime tem trazido uma sensação de segurança muito grande para a sociedade, principalmente nos pequenos municípios. desde o ano passado já existe um trabalho mais próximo da polícia civil e recentemente com a atuação do GAECO, o grupo se aproximou mais ainda e conseguimos fazer com que outras forças, a polícia federal, a polícia civil, trabalhassem em conjunto para tentar identificar esses criminosos. É importante dizer que na sexta região não existe quadrilha especializada nesse tipo de crime. Elas vêm de fora? Elas vêm de fora do Estado. Mas esse trabalho conjunto já está facilitando a identificação desses grupos. E são mais de uma quadrilha? Mais de uma quadrilha. E a integração já está facilitando recentemente lá no município de Uberlândia, com acompanhamento do GAECO, foi possível identificar uma quadrilha e verificou-se que ela ia fazer uma ação no Estado de Goiás, foi feito comunicado imediatamente para a Polícia Militar de Goiás, a Polícia Militar fez o cerco, bloqueio e prendeu os criminosos. O senhor acredita que em um espaço de tempo curto, médio, nós vamos conseguir esse tipo de resultado com mais frequência também no sul de Minas? Isso com certeza vai acontecer. A sociedade tem que entender que isso é um trabalho árduo, é um trabalho de inteligência, é um trabalho que demanda tempo. Ele não é um trabalho simples, porque por várias vezes você identifica um alvo e às vezes descobre uma ramificação. Então isso é um trabalho com muita calma, cautela, não pode ser feito de forma foita, porque você pode impedir a prisão dos criminosos e fragilizar assim a ação. Perfeito. Nós ouvimos também o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues, do PDT. Ele criticou as condições de trabalho da Polícia Civil e Militar e disse temer que a situação piore ainda mais. Vamos ver o que ele disse. Olá, sou o deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. E Minas Gerais está vivendo um momento de desespero, principalmente da população que mora nos municípios menores do interior do Estado. As quadrilhas que estão se especializando em arrombar caixas eletrônicas, utilizando dinamites, com aparato de armamento forte, estão levando o terror e o medo para o interior do Estado. Como presidente da Comissão de Segurança Pública, já realizamos três audiências públicas cobrando do governo do Estado, do chefe da Polícia Civil e do comandante-geral da Polícia Militar. E temos detectado algumas falhas que somente o Poder Executivo pode resolver. Viaturas em péssimo Estado no interior do Estado, falta coletes à prova de bala, munições vencidas, está faltando inclusive até radiocomunicadores, levando alguns municípios a ficarem isolados, sem comunicação, com a outra unidade da Polícia Militar. Tudo isso nós detectamos. Mas o pior é que a segurança pública em Minas Gerais está entrando em colapso. pela falta de efetivo. A Polícia Militar e a Polícia Civil nunca passaram momentos tão difíceis pela falta de efetivo. Situação como essa foi detectada na cidade de Santa Margarida, onde dois policiais para uma população de 16 mil habitantes foram abordados e surpreendidos com a quadrilha fortemente armada, levando inclusive uma insegurança a todos os policiais militares do Estado de Minas Gerais. Para que isso seja corrigido, o governador precisa convocar efetivo urgentemente, abrir concursos e, óbvio, também reparar a logística. Caso contrário, a segurança pública em Minas Gerais entrará em colapso definitivo. Olha, sobre as denúncias feitas aí pelo deputado Sargento Rodrigues, a Polícia Civil esclareceu, por meio de nota, que no final do ano passado o Estado ganhou mais de mil novos investigadores de polícia. Além disso, já foi prorrogado o último concurso para investigador e os excedentes serão convocados o mais breve possível. Ainda segundo a nota, também houve aquisição de mais de 230 viaturas e aparatos tecnológicos, o que vem melhorando, segundo a Polícia Civil, a infraestrutura da instituição. A polícia afirma ainda que está articulando com o governo do Estado a realização de um novo concurso público para delegados e para escrivães. Já a Polícia Militar informou que vem recebendo recursos do Estado e aumentando o atendimento da sociedade. De acordo com os dados da PM, nos primeiros seis meses deste ano foram incluídos na corporação 1.800 novos soldados. Também foram adquiridos 12 mil coletes, munição, 172 motocicletas, 625 viaturas. Esses são números oficiais da Polícia Militar que nos informou por meio de nota. Além de 86 vans equipadas com notebooks, tablets e câmeras e também 110 rádios de comunicação. Coronel Giovanni, de onde vêm esses explosivos? A polícia consegue mapear isso de alguma forma? Ela já tem mais ou menos, pelo menos uma linha de investigação de como esses bandidos conseguem receber e ter em mãos esse aparato? Bom, pela legislação, esses produtos são produtos controlados e cabe ao Exército Brasileiro fazer o acompanhamento de comercialização desses produtos. Mas, notoriamente, sabemos que eles são usados, no caso de Minas Gerais, principalmente nas mineradoras. Então, a gente tem esse acompanhamento. Já temos mapeado todas as mineradoras da nossa região e as outras regiões também os fazem dessa forma. Mas, uma coisa importante, a polícia não pode usar equipamento, armamento que é apreendido com bandidos. Não existe essa facilitação. Você aprender com uma quadrilha, por exemplo, lá, esses fuzis, metralhadoras que eles usam nesse tipo de crime, a polícia não pode imediatamente começar a usar esses armamentos, né? Bom, temos notícia que já essa legislação está para ser alterada e facilitando, assim, que esses armamentos apreendidos sejam utilizados pelas próprias instituições de força de segurança. O que seria bom, né? No fim das contas, para combater fogo com fogo, pelo menos, quando o combate é inevitável, né? Já que o ideal seria a antecipação e a gente está trabalhando para isso. Sim. Ok. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que coordena uma força-tarefa formada por 13 instituições para redução de crimes a bancos. O grupo atua na área de inteligência, fazendo o mapeamento dos criminosos e a identificação de quadrilhas. Ainda segundo a nota, no primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 8% nesse tipo de crime, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já a Polícia Civil informa que trabalha em conjunto com as demais forças de segurança e do sistema de justiça criminal para combater diversos crimes, inclusive os crimes de explosão de caixas eletrônicos e roubo a bancos. Segundo a Polícia Civil, existe um grupo de estudos, hoje, com o objetivo de traçar estratégias para combater crimes de explosão de caixas eletrônicos e roubo a bancos. A Polícia Civil reforça que o combate a essa modalidade criminosa está sendo tratado com responsabilidade e observância à lei. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, citado aqui, o GAECO, que é do Ministério Público, nos informou, por meio do promotor de justiça Fabiano Laurito, que as investigações sobre os ataques a banco estão em andamento, mas que elas são complexas e demandam um longo tempo. Ele disse que possíveis suspeitos já estão sendo mapeados em Minas Gerais e em São Paulo também. Sobre o aumento no número de crimes, ou suposto aumento, o promotor disse que a falta de policiais em cidades pequenas atrai bandidos. Ele ressalta que a Polícia Rodoviária Federal trabalha em conjunto com o GAECO nas rodovias federais que cortam o sul de Minas. Nossa produção também entrou em contato com o Sindicato dos Bancários da Zona da Mata e do sul de Minas. Por meio de nota, a entidade informou que está preocupada com os ataques a bancos. O Sindicato debate com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro para melhorar a segurança nas agências e espera também que os bancos façam investimentos, ainda mais nas cidades pequenas. A entidade informou também que acompanha de perto os crimes de explosões a banco e colabora com as investigações. Coronel, quero agradecer a sua presença aqui, principalmente a disponibilidade da Polícia Militar de vir esclarecer o que for possível, o que está sendo possível esclarecer para a população. Como o senhor disse, às vezes a gente tem números que mostram que houve redução, mas a sensação da população pode caminhar em uma direção distinta. Mas é importante que a polícia mostre sua cara e isso dá à população a sensação de que está sendo protegida. É verdade. E a gente conta com o apoio da população porque entendemos que ela é a primeira, nessa linha de defesa, a apoiar a segurança pública. por meio de observações nos municípios, pessoas estranhas que estão circulando, grupos diferentes que não costumeiramente circulam naquele município. Então é importante a participação da sociedade, fazendo denúncias, que a Polícia Militar estará sempre presente, fiscalizando, orientando e acompanhando esses casos para dirimir a sensação de insegurança. Ok. Muito obrigado, Coronel Giovanni de Souza Silva, que falou conosco hoje aqui no nosso Mais Notícias. 181 é o telefone do Disque Denúncias. A pessoa nem precisa se identificar, então é bom fazer uso disso. Nós vamos para a previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos já já com Mais Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Foi apresentada na Delegacia de Poços de Caldas o casal suspeito de matar um interno em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. O crime foi em Caldas, no sul do estado. Romário Franco dos Santos, de 21 anos, foi encontrado morto no dia 23 de abril desse ano. Segundo o laudo médico, o corpo tinha várias lesões. As agressões teriam acontecido no momento da internação involuntária do rapaz. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos. A reportagem é de Juliana Coleta. As prisões aconteceram quatro meses após a morte do jovem. Romário Francisco dos Santos, de 21 anos, morreu horas depois de dar entrada em uma clínica de recuperação no município de Caldas. De acordo com a polícia, o laudo médico constatou lesões no corpo da vítima. As agressões teriam acontecido no momento da internação involuntária do rapaz. No caso específico do Romário, o crime está sendo apurado e no qual eles podem ser indiciados, esses quatro, por homicídio doloso qualificado e sequestro, ok? Porque é indevido esse tipo de resgate. O jovem foi levado para o hospital, mas de acordo com os socorristas do SAMU, que tentaram reanimar Romário, ele já saiu da clínica sem os sinais vitais. Dias depois, a clínica que abrigava quase 30 internos foi interditada pela polícia. O pedido de prisão saiu só agora com a confirmação do laudo. Gilmar de Assis Machado, de 39 anos, foi preso em descalvado. No momento da prisão, ele prestava serviços a uma outra comunidade terapêutica. Ele estava trabalhando, só que lá a gente conseguiu ter levantamento de que, logo quando a clínica foi fechada aqui, eles montaram uma clínica lá. Em descalvado. Só que o Ministério Público Local de descalvado fechou a clínica lá. E aí ele pediu para que se ele pudesse trabalhar nessa clínica que ele estava lá. Cláudia Freitas Moraes, de 40 anos, que também era dona da clínica, foi presa em Poços de Caldas quando saía de uma loja. Além de Cláudia e Gilmar, outros dois funcionários da clínica também foram indiciados por homicídio e sequestro. Luan Ferreira dos Reis e Douglas Araújo, que inclusive eram ex-internos da clínica, estão foragidos. A polícia também investiga a participação de uma quinta pessoa. O rapaz teria sido morto meses atrás por conta de dívida de drogas. Um deles, estamos averiguando, ele possivelmente foi vítima de homicídio no ano passado, aqui na cidade de Poços de Caldas. Além de homicídio e sequestro, Cláudia e Gilmar podem responder por outros crimes, já que diversas irregularidades foram constatadas pela polícia durante as investigações. Estamos apurando em outra inquérito, crime de tráfico de drogas. Nós estamos apurando também crime de retenção indevida de documentos, apropriação indébito de valores previdenciários, entre outros. Agora você fica por dentro das outras notícias de destaque em nosso estado nessa quinta-feira. Um jovem de 21 anos morreu depois de cair de uma árvore na cidade de Sacramento, no sudoeste do estado. Segundo testemunhas, o jovem foi tirar uma foto, uma selfie, no alto da árvore. O galho não suportou o peso, ele acabou caindo. O corpo do jovem foi levado para a cidade natal dele, Franca, no interior de São Paulo. De Uberlândia, Túlio Amâncio. A maternidade do hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga amanheceu lacrada nessa quinta-feira. O serviço foi interrompido pela falta de médicos e também pela falta de dinheiro. Segundo os administradores, as dívidas estão acumulando e os recursos não estão chegando. Por conta disso, não é possível pagar o salário dos funcionários e nem comprar medicamentos. A prefeitura de Caratinga informou que o hospital é filantrópico e que o município não tem responsabilidade sobre a maternidade. Camila Dourado, de Governador Valadares. Três homens foram presos em flagrante por extorsão no centro da capital mineira. Segundo a polícia, eles usavam uma Kombi para simular que vendiam flores. Uma idosa comprou dois vasos por 400 reais, mas os criminosos passaram 4 mil no cartão. Quando a família percebeu, cancelou a compra e registrou o queixa. Após descobrir, o trio ameaçou a vítima que marcou o encontro a pedido dos investigadores. E os três homens acabaram detidos. De Belo Horizonte, Helen Oliveira. E a partir da próxima segunda-feira, o trecho da BR-459 entre a divisa do Sul de Minas e a cidade de Piquete, em São Paulo, estará totalmente interditado para obras. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, o DENIT, a rodovia vai passar por reparos de drenagem e recapeamento. A previsão é que o trecho, que tem 13 quilômetros, seja liberado até dezembro. As opções de desvio serão sinalizadas nos quilômetros 0 e 13 da BR-459. E não se esqueça que todo o conteúdo do Mais Notícias e da nossa programação você encontra no site redemais.tv.br, também no Facebook e no YouTube, onde nós estamos ao vivo, Rede Mais HD. Nós ficamos por aqui, o Mais Notícias volta amanhã. Uma boa noite para você. Música 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 Música